E aí Hi guys, take a look. Eu recebi um bilhete de um tal de Mr. Grass. Ele disse que é jogador de futebol americano e que vai vir aqui em casa me ensinar umas táticas para o treino de hoje. Pois é, vocês não estão sabendo? Agora eu estou treinando futebol americano na minha high school. Olha só o meu uniforme que lindo. Deve ser o tal de Mr. Grass. Vamos ver o que esse garoto quer. Tira esse capacete, brother. Ai, é que malzinha. Caramba, capim. Onde é que você arranjou essa roupa de jogador de futebol americano? Ah, então. Eu estava a fim de fazer uma surpresa para você, né? Comentei com um amigo. Ele foi lá, me emprestou esse uniforme aqui e aí eu vim. Mas vem cá, já te confesso que eu não entendo nada desse esporte. Esse negócio dessa bola oval, para mim, isso aí é muito estranho, cara. This ball? Essa aí mesmo. Bola, para mim, tem que ser redonda. Esse negócio aí parece um egg. Isso aí não parece um ovo? Eu já estou acostumada. É verdade que a gente pode encostar as mãos na bola? Yes. Aqui a gente joga com as mãos. E o objetivo é fazer o touchdown, que é quando o jogador entra na área adversária com a bola na mão. Mas, peraí, mas se a gente tem que jogar o futebol com as mãos, o negócio não deveria se chamar futebol, né? Pois é, o nosso futebol aqui nos Estados Unidos se chama soccer. Peraí, que agora esse negócio já está muito confuso. Presta esse negócio aí para eu ver se dá para jogar com os pés. Vamos tentar. Ah, desculpa. Acho melhor tirar essa bola da sua mão antes que você destrua o meu quarto. Tá bom, tá bom. Mas, peraí, como é que você está sabendo tanto desse esporte? Eu estou no time feminino da minha high school. É mesmo? Será que então você poderia me dar umas dicas aí? Claro, deixa eu só botar meu uniforme. Caraca, irmãzinha. Gostou, né? Tirou, anda. E, friends, fiquem ligados, porque agora eu vou mostrar como passar pelo adversário com a bola nas mãos. Pode vir, brother. Vem, vem. Ai, meu Deus. Ai. Oi, irmãzinha. Ai, my left foot. Oi, irmãzinha. O que houve? O que houve? Eu estou sem meu pé esquerdo. Você acalma que eu vou pegar um gelo, tá bom? Fica aí. Tá bom. Vamos aí. Here. Nice. Eita. Ok, friends. Já estou colocando a lot of heights no meu tornozelo. E daqui a pouco eu vou estar pronta para treinar de novo. Manzinha, desculpa mesmo ter te machucado, viu? Não, você não me machucou. Me machuquei sozinha. But don't worry. Tem males que vêm para bem. A gente pode ficar aqui e assistir um filme, comendo uma deliciosa popcorn. Pode deixar aqui, eu preparo. Tá bom. Pega no armário da Kitty. Armário da... Tá bom. Kitty. Bota no micro-ondas, please. Here. The most delicious popcorn. Hummm. Vou pegar aqui para a gente assistir um filminho. Nesse clima só faltava cair uma chuvinha, né? Acho que agora não falta mais nada, né? It's great to have you here, bro. Te adoro. Me too. Esse negócio tá bom mesmo? Uhum. Hum. Hum. Tá bom. Isso eu tô aqui. É isso aqui. Uhum. Tchau, tchau.